A Unicef afirma que as crianças da Coreia do Norte estão mais saudáveis e sofrem menos atrasos de crescimento por causa da subnutrição crónica, mas uma em cada cinco continua a ser afetada. O anúncio foi feito na quarta-feira, tendo por base um estudo realizado pelo Departamento Norte-coreano de Estatísticas, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância. As informações foram recolhidas no ano passado em 8.500 residências. De acordo com o documento, a Taxa Nacional de Atrasos de Crescimento diminuiu nos últimos anos na Coreia do Norte, passando de 32,4% em 2009 para 28% em 2012, sendo em 2017 de 19%. Os dados mostraram ainda que um terço da água potável das residências está contaminada. Segundo um relatório da ONU publicado em março de 2017, 41% da população recebia menos alimentos do que o ideal e 70% dependia da distribuição pública de cereais e batatas.